Olá, você acompanha a partir de agora uma retrospectiva dos trabalhos feitos pelas TVs legislativas do Brasil em 2015. O programa de hoje vai falar sobre patrimônio brasileiro, mostrando as riquezas naturais e culturais que ajudam a compor a nossa identidade. O Parlamento Brasil Retrospectiva começa agora. Você vai ver neste programa a tradição da música erudita em Minas Gerais e as histórias do Rio Potengi no Rio Grande do Norte. Patrimônio histórico, a cidade de Goiás revive seus dias de capital do Estado. E o Palácio Monro, antiga sede do Senado, ganha uma homenagem 40 anos depois de ser demolido. Patrimônio natural, a Pedra da Gávea no Rio de Janeiro e o colorido dos IPs em Teresina. Uma parceria entre a Assembleia Legislativa e Institutos de Música Erudita criou uma tradição em Minas Gerais. A segunda musical realizou sua 14ª temporada em 2015, recebendo artistas consagrados e divulgando jovens talentos. No programa, um encontro com a música erudita, seja pelas mãos de artistas de renome nacional e internacional, seja por meio de novos talentos. Esta é a 14ª temporada consecutiva do segunda musical. Há tanto tempo, no calendário artístico e cultural do Estado, o programa vem conquistando um público cada vez mais assíduo. Quando há esse intervalo que a gente faz do final do ano para o princípio, que é preciso parar para a gente fazer a seleção pública, então já existe gente, poxa, que dia que vai recomeçar o programa, já sentei saudade, isso é muito positivo. A estreia da nova temporada teve um convidado especial, o paulista Pedro Perssoni. No Cravo, uma seleção de músicas francesas dos séculos XVII e XVIII. O público gosta, existe um público já cativo, existe um público em formação e o que acontece no Brasil de maneira geral é que há uma pouquíssima oferta desse tipo de repertório. A gente tem que continuar dando esse enfoque muito forte aos jovens talentos. Acho que é um trabalho até da própria Assembleia, como um meio social e cultural, permitir que esses jovens tenham uma primeira oportunidade de carreira. O Rio Potengi se mistura com as origens da cidade de Natal. A história desse rio, seu valor ambiental e seus desafios para o futuro são temas de uma homenagem feita pela TV Assembleia do Rio Grande do Norte. Nas margens do rio, os pescadores seguem a vida de forma tranquila, embalados pela suavidade das águas e confiantes na generosidade da natureza. São águas que testemunharam histórias e protagonizaram a transformação de uma aldeia que virou capital. O Rio Potengi tem estuário no litoral de Natal e logo foi descoberto pelos primeiros colonizadores portugueses no século XVI. Considerado o berço da história da fundação de Natal, o Rio Grande, como já foi chamado, é patrimônio cultural e histórico do Estado. O horizonte é sempre um espetáculo e quem navega por essas águas não economiza elogios. Maravilhoso! Só em a gente rever o nosso Rio Potengi aqui, lindo! É bom porque a gente vai enriquecendo cada vez mais os nossos conhecimentos e passando para a geração futura. Natal foi tomando ares de cidade grande às margens do Rio Potengi. Em uma época em que a capital era dividida entre xarias, os moradores da cidade alta e os canguleiros, habitantes das rocas e da ribeira. Hoje, no leito do Potengi, as construções antigas dividem o mesmo espaço com a contemporaneidade. Mas tanta modernidade acabou por inibir a vista privilegiada do Rio, mas que mesmo assim guarda boas surpresas em seu curso. É o caso do manguezal, que serve como um grande berçário para diversas espécies. O Rio também vira cenário de brincadeira de criança, com o forte dos reis magos ao fundo. Inocência de gente pequena, que ainda desconhece quanta história tem à sua volta. Se o Rio Potengi ajudou no desenvolvimento da capital, ele também fortaleceu a fé natalense. Segundo alguns estudiosos, foi aqui que em 21 de novembro de 1753, os pescadores encontraram um caixote encalhado nas pedras. Dentro dele, havia a imagem da mãe de Jesus. Em um dos braços, ela segurava o menino. Do outro, ela estendia, como se segurasse um objeto imaginário, um rosário talvez. No caixote, havia a inscrição. Aonde essa imagem aportar, nenhuma desgraça acontecerá. A imagem foi levada até a igreja matriz e foi chamada de Nossa Senhora da Apresentação e se tornou padroeira de Natal. E é aqui, na Pedra do Rosário, que a fé do Natalense é renovada a cada ano, com uma missa que atrai milhares de pessoas. E o navegar por essas águas nos leva a refletir não somente sobre a fé ou a história, mas também sobre as questões ambientais que envolvem o rio. O Potengi, que nasce em Serro Corá, passa por oito municípios potiguares e tem extensão de 176 quilômetros. Hoje serve de esgoto para 21 bairros que formam a cidade que ele ajudou a crescer e que agora lhe vira as costas. Cenário de um dos maiores desastres ambientais do estado em 2007, atualmente tem lixo presente por toda parte. Daqui, são retirados 1.500 quilos de material sólido por mês. Potengi é um rio que ainda é encontrado uma grande quantidade de vida, porém com uma grande quantidade de lixo e de esgoto, essa vida vem diminuindo. O Potiguar, ele se sinta como um sujeito histórico, ele perceba que ele é atemporal e que a sua participação, mesmo que pequena, ela tem uma contribuição muito coletiva, porque o muito é uma somatória de vários poucos. Protagonista de uma história que já foi contada pelo mestre Câmara Cascudo e cantada em verso e prosa por tantos poetas potiguares. Potengi que nasce pequeno e se agiganta quando encontra o mar, berço de botos costeiros que protegem os filhotes e aproveitam a calmaria para ensiná-los a caçar e que hoje, para nossa sorte, resolveram aparecer. O rio, que normalmente é visto de longe, hoje serviu como ponto de vista para observar a distância, a cidade do sol. Quando o dia vai se despedindo, o rio se faz espelho e reflete em suas águas a esperança de permanecer vivo, de uma ponte a outra, para relatar o passado e testemunhar, quem sabe, as boas transformações que ainda estão por vir. No próximo bloco, a transferência simbólica da capital goiana para a cidade de Goiás. E uma homenagem ao Palácio Monro, sede do Senado, quando o Rio de Janeiro era a capital do Brasil. Não saia daí. O Parlamento do Brasil volta já.